Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu trago aqui um arroz com carne moída. Gente, pensa em um arroz que fica delicioso e é bem simples e fácil de fazer. Vocês não vão acreditar quando vocês comerem de tão gostoso que fica. Então se você já gostou, já deixa seu like, já se inscreve nesse canal e também já compartilha com todo mundo. Então bora comigo para o vídeo aprender a fazer essa delícia. Com a panela já no fogo, eu vou acrescentar aqui um fio bem generoso de óleo, pode ser a gordura da sua preferência, meia cebola cortadinha. Gente, pensa em um arroz que fica delicioso e vai agradar toda a sua família. E além do mais, fica soltinho, gente. É só vocês seguirem as dicas aí que vai ficar soltinho e delicioso. Já vou acrescentar aqui um temperinho que eu soco no pilão, que é alho, sal e pimenta. Aqui tem mais ou menos uma colher de sopa. Já coloco aqui, né, misturando sempre para fritar bem esses temperos, para dar aquele sabor maravilhoso no arroz. Já vou acrescentar aqui colorau a gosto, ervas finas a gosto, pimenta do reino a gosto, açafrão a gosto ou a cúrcuma. Olha só que lindo que já está ficando. E o cheiro, vocês não tem noção do cheiro que já está ficando estes temperos. Já vou acrescentar aqui também carne moída. Carne moída é a gosto, tá, gente? É bem a gosto mesmo. Aqui eu tenho bem pouquinho, porque eu vou fazer pouquinho arroz. Então a gente vai misturando sempre para que essa carne moída venha a soltar por completo nesse tempero e pegar todo o sabor. Eu vou acrescentar aqui ainda mais um pouquinho de sal. No nosso tempero lá que eu soquei no pilinho já tinha sal, mas eu acrescento mais um pouquinho. E o sal também é bem a gosto, tá bom, gente? Aqui eu só estou dando uma dica para vocês aí de um almoço rápido e fácil. De uma janta também, a hora que você quiser fazer. Agora aqui eu vou acrescentar mais pimenta. Aqui eu tenho uma pimenta de cheiro e uma pimenta ardida. A de cheiro eu vou cortar toda, porque ela dá cheiro, gente. Ela deixa a comida muito cheirosa. E a ardida eu vou cortar só até a metade, porque ela é bem ardida, gente. Se vocês colocarem ela toda, ninguém consegue comer de tão ardida. Então eu coloco só até a metade para ela dar cheiro também e sabor na comida. Aí agora eu misturo aqui para unir. Tudo muito bem. A minha carne fritou bem com todos os temperos, agora eu vou acrescentar o arroz. Aqui eu tenho três copinhos de arroz, mas é copinhos pequenininhos, gente. Então fica aí de dica para vocês. Se vocês forem colocar três copos de arroz, é quatro de água. Para dar o limite aí para cozinhar bem o seu arroz. Então aqui como eu coloquei três copinhos pequenininhos de arroz, então eu vou colocar quatro pequenininhos. O mesmo copo que você mediu o arroz, você mede a água. E aí dá super certo. Agora eu vou acrescentar água aqui. E também para você ver se já está bom de água no arroz, porque dependendo do tanto de arroz que você for fazer, né, e você não quiser medir, é só você ver que a água está cobrindo o arroz. Se a água estiver cobrindo o arroz, já está no ponto. Agora eu misturo bem aqui e vejo se está faltando sal. Nesse ponto aqui vocês vejam se está faltando sal. Se estiver, vocês acrescentam mais. Aqui no meu caso está faltando um pouco mais de sal, então eu vou colocar mais um pouquinho. Mas vocês colocam um pouco, né, para não salgar o arroz de vocês. E aí é só experimentar de novo e ver se já está no ponto. O meu aqui já estava no ponto. Gente, pensa no arroz saboroso que fica. Fica muito gostoso. Agora eu vou tampar com a tampa entreaberta aqui e vou deixar ele cozinhando. Não tampa tudo, deixa entreaberta. Quando o seu arroz chegar nesse ponto aqui que secou a água, você estampa por completo e abaixa o fogo no mínimo e deixa cozinhar. O meu arroz aqui já cozinhou. Para vocês verem que o seu arroz já está cozido, é só você pegar um grãozinho na mão e colocar na boca para ver se ele está mole. E também você olhar no meio do arroz para ver se ele já secou a água. Se ele já secou a água e o grãozinho está molinho, ele já está no ponto. O meu aqui já está cozido, já está no ponto. E eu estou acrescentando cebolinha aqui por cima do nosso arroz. E eu vou desligar agora o meu arroz e vou deixar aqui sem tampar por 5 minutos, para ele acabar de chegar e ficar no ponto mesmo. E o meu arroz aqui já chegou no ponto, meus amores. Agora é só se deliciar com esta delícia. Eu juro para vocês que fica muito gostoso. É só vocês colocarem o feijão do lado, uma saladinha que já fica ótimo. Agora eu estou servindo aqui para mostrar para vocês mais de pertinho, para vocês verem como que ficou, gente. Olha só que lindo esse prato, olha esse arroz soltinho. Gente, está muito saboroso. E o cheiro então? Está muito bom. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica aí, desse arroz delicioso, que foi simples e fácil de fazer. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho em todas, que assim quando eu postar um vídeo, o YouTube vai mandar notificação para você. Olha, um super beijo, um abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau!